Relaciona com o Uda no Animbot nebe acontece e a Semana Kotuk resulta inundação nebe lori sofrimento boto da população e a capital dele no município Balon. Também estraga a comunidade Nia Uma, Sasan, Quintal, Noemabalon tem que lá convidar também o impacto do Si Raimono no Mota Lori. Mas que no Né Primeiro-Ministro, Taur Matanruak, declara vítima inundação sira se lamesa, tambor oitavo governo constitucional, se lata a Matanbasira e a situação difícil nebe daudau ne, povo hasoro e a terreno. Dado se a Secretaria de Estado de Proteção Civil, causa-se inundação ne, emanaen Hatnulu-resinrua-makmate, no vítima inundação riunida resin, mak evacuaba a Centro Evacuação Sira e a capital dele. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN. Sira e a capital dele.